Oi meninas, vídeo de favoritos no ar, dessa vez no mês de novembro eu tenho muitos produtos diferentes pra mostrar pra vocês, vai ser bem legal essa conversa então vamos começar, vou começar falando de um aparelho que eu estou amando e vocês já devem saber qual que é, que é o Miracru que é este daqui, já fiz vídeo, já fiz resenha eu achei ele incrível, eu achei que eu não fosse usar tanto, mas eu tenho feito muito, muito, muito nas pontinhas do meu cabelo, sempre que eu vou sair à noite e tal, eu uso, gente, todo mundo que conhece esse aparelho fica apaixonado eu levei lá na agência que meu namorado trabalha e as meninas piraram, sabe, amaram fiz no cabelo dela, foi super divertido, é um produto muito caro, mas se você tiver oportunidade de comprar, se você gostar muito, é um cacheador, um babyliss que vale a pena é muito, muito legal, eu estou amando, e o cacho dura, realmente ele dura no cabelo normalmente eu faço num dia, aí no outro dia ainda está bem assim, enrolado e eu só dou uma garibada assim, sabe, por cima mesmo mas eu tenho amado o Miracru, estou usando muito isso é um problema, né gente, porque vai estragar as pontas do cabelo eu não vou mostrar nada de produto de cabelo, porque eu estou usando os mesmos produtos que eu mostrei naquele vídeo, sobre os produtos que eu tenho usado no meu cabelo então não tenho a menor necessidade de eu mostrar, é chovendo molhado, né, então vamos falar de perfume, eu usei muito esse perfume daqui de Siberenice, que é a garota que passa de biquíni goiaba, ele é da coleção Apraiana, agora pro verão, edição limitada e ele tem cheiro de goiaba, gente, ele é muito, muito gostoso, tem cheiro de verão, sabe, é uma goiaba meio que refrescante parece, sabe, vou imaginar um momento, aquele perfume que você usa pra passear na praia num dia de calor, mas sabe, que bate um ventinho ai, é uma delícia esse perfume, estou gostando pra caramba dele a duração não é das melhores, porque ele não é um perfume, perfume, perfume ele é uma água de colônia, um desodorante de colônia então ele não vai durar muito tempo na pele mesmo mas eu gostei bastante desse cheirinho e pra sair a noite, o que eu mais usei foi o meu Gucci Guilty, o meu já está no final vai dar pra ver, ó o meu tem só um restinho, gente, eu amo, 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 amo esse perfume se eu pudesse definir o que a riqueza tem cheiro, seria desse perfume é o cheiro de uma mulher milionária, poderosa, maravilhosa ai, melhor perfume ever, amo ele junto com o Jador da Dior, né, que são os meus favoritos ainda perfuminho, esse mês eu usei bastante esse spray corporal da linha Natura Todo Dia esse aqui é da edição de verão todo verão eles lançam, em verão e inverno, né eles lançam uma coleção, uma edição especial e esse ano foi a fragrância Cero Ale Morango é uma delícia e eu uso sim pra ficar em casa, sabe eu tomo um banho e passo já depois ele não é um perfume muito forte é gostoso pra você usar depois do banho, sabe então eu estou usando assim vou dormir, aí eu espirro um pouquinho, ai fica um cheirinho bem gostoso mas não é um cheiro assim muito forte eu falo que é pra usar depois do banho, porque mesmo que você passe ele, vai dar uns minutinhos você aplicar um perfume por cima, não vai ter muita diferença, sabe não vai ficar aquela briga de cheiros então é algo que eu gostei e eu acho que ele é baratinho, acho que não custa nem 30 reais hidratante de banho, gente esse mês eu usei dois esse mês eu tenho mais coisa de corpo pra mostrar do que maquiagem, tá mas tudo bem usei bastante esse hidratante de banho da Nivea o Ocean Express ele é muito gostoso, levinho, hidrata bem a pele e usei também o da Monange gente, sem preconceito com Monange, tá não vem com essa ai, duvido que a Xuxa use Monange gente, por favor menos bem menos mas, esse hidratante é bem cheiroso ele é pra você usar no banho você pode pendurar ele se você tiver algum lugar no seu box, no seu closet pra box só no seu box pra pendurar ele tem cheirinho de baunilha, bem suave mas, gente, ele hidrata muito a pele não tem um cheiro, assim, extremamente forte muito gostoso sinceramente, eu me surpreendi bastante com ele gostei, tô usando ele também vou variando com o da Nivea e eu estou falando de Nivea então, vou falar do hidratante Lotion Express que eu também tô usando bastante eu quero acabar com ele, gente só tem um restinho e eu fico abrindo coisa e não terminando de usar, sabe eu abro ah, vou usar outra coisa aí abro outra coisa aí fico com um monte de coisa aberta e não acabo com nada então, eu estou empenhada em acabar com esse hidratante ele é ótimo ele hidrata muito bem a pele tem um cheirinho gostoso e eu uso todos os dias mesmo usando de banho eu uso esse aqui também porque minha pele anda muito ressecada muito ressecada mesmo a ponto de ficar meio que esbranquiçado, assim, na canela sabe, tá tenso o negócio aqui então, tô usando bastante ele e último produto, assim, de pele que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse produto aqui que eu achei muito legal e eu estou amando que é ele chama Red Carpet Glow então, vocês já imaginam o que que seja é um creme com muito, 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 muito brilho ele deixa a sua pele, assim, dourada com brilho olha a cor dele só que essa embalagem é péssima ela faz mó sujeira ai, o produto cai porque ele é muito, muito líquido, sabe mas ele é realmente dessa cor aqui ai você pega um pouco espalha na mão e espalha no corpo tomando cuidado com o joelho pra não acumular produto e também com o cotovelo pra não ficar, sabe muita coisa estranha você passa ele no corpo inteiro espera secar e ai põe a roupa mas tem que esperar secar bem, tá se não ele mancha a pele a pele não, a roupa e ele não é um bronzeador um negócio que é gradual, tá é só na hora uma maquiagem de corpo mesmo eu adorei deixa assim, um efeito incrível na pele eu tenho uma foto que eu usei que eu tava usando ele que é no jantar do Boticário eu tava na foto tá bem a minha perna sabe quando a perna fica com brilho bonito gente, é incrível o único porém o cheiro disso que é de chocolate eu detestei mas, amiga tampa o nariz passa e passa o perfume por cima que ele dá certo maquiagem vou mostrar pra vocês o primer que eu usei esse mês o que eu mais usei foi esse aqui da Smashbox Photo Finish que é o primeiro primer que eu conheci assim pela internet na minha vida ele é muito, muito bom eu acho que eu já fiz a desenha dele no blog ele deixa a pele com uma sensação aveludada maravilhosa só que eu achei que ele não disfarça muito bem os poros de todos os meus favoritos é aquele da Revlo o Color Correcting mas esse é muito bom também da Smashbox eu também tô usando bastante o BB Cream eu estou adorando esse BB Cream principalmente porque ele tem fator de proteção solar 35 ele deixa a pele bem sequinha tô gostando muito dele e essa é a minha cor Light Medium aqui ó Light Medium tô gostando bastante dele base gente finalmente eu posso usar a minha base da U.Solo eu pedi pra minha mãe comprar essa base quando ela viajou pra Europa porque lá é mais barato foi 40 euros é caro mas é mais barato que aqui custa 254 reais e eu pedi na cor errada sim isso não acontece só com vocês gente a burrinha que também pediu cor errada eu pedi a cor BR60 enquanto a minha cor original é B60 então ela ficou assim bem bronzeada pro meu tom de pele aí o que aconteceu aproveitei que eu estou bem bronzeada no corpo e meu rosto fica branco porque eu passo protetor solar todos os dias e quando eu vou pra praia eu passo um protetor solar mais forte ainda e uso chapéu então eu não pego só no rosto e aí foi aquela coisa linda né gente daqui pra baixo morena daqui pra cima pálida e aí agora tá dando pra usar essa base ela é bem luminosa quem tem pele oleosa não vai curtir essa base mas ela tem uma cobertura ok ela não é tão pesada mas não é leve e ela tem um acabamento bonito eu tô gostando bastante dela estou usando quase todos os dias essa base aqui quando eu não uso BB Cream eu troco por essa base aqui eu adoro é a base que eu tô usando mais pra sair sabe é a da Yves Saint Laurent é da Ticlá acho que é isso tem o nome além dessa base da Yves Saint Laurent que eu mostrei tem outra base que eu tô usando bastante nos tutoriais e tô gostando muito tenho que fazer uma resenha dela pra vocês é essa daqui da Mary Kay a Time Wise é a Match Wear Foundation fantástica acho que desde que eu tenho o blog desde que eu tenho o canal no YouTube muitas meninas falam ai Claudinha testa a base da Mary Kay que você vai amar e ela é realmente muito boa eu tô usando a cor Beige 08 porque eu tô bem morena no corpo branca no rosto e essa cor é lançamento eles lançaram a Beige 7 e Beige 8 eu tô usando a 8 que é a mais escura pra ficar uma coisa mais equilibrada com o meu corpo ela é bem sequinha se você tem pele oleosa vai nessa base que você vai amar ela é muito boa corretivo esse mês eu usei bastante o Dermacolor da Criolanda não vou nem chegar perto porque o meu tá horroroso eu perdi a tampa do meu eu quebrei a tampa e eu não sei onde ela foi parar então eu estou com ele aberto não consigo fechar tudo bem paciência minha cor é a D4,5 ele é muito bom cobre tudo também tô usando esse mês ao invés do corretivo amarelo eu peguei pra usar o Fake Up novamente da Benefit minha cor é a Medium é um corretivo iluminador se você tem pouca olheira ele cobre se você tem muita olheira ele não vai cobrir acontece o seguinte se você tem pouca olheira você não precisa gastar rio de dinheiro em um corretivo certo? se você tem muita olheira é bom você gastar um pouquinho a mais então assim eu acho que esse é o problema dele ele é um corretivo bom ele hidrata muito a região dos olhos dá uma iluminada mas assim cobrir a olheira mesmo a mim ele não cobre sozinho sem condições então eu uso ele por baixo do Dermacolor da Criolama porque o Dermacolor ele é mais seco e esse aqui já hidrata um pouco e tal então tô usando ele ao invés do amarelo esse mês e aí pra iluminar essa região aqui que eu gosto disso aqui mais claro eu tô usando o corretivo Flash iluminador do Boticário ele é muito bom é tipo aquelas aquelas canetinhas iluminadoras tá vendo que é um pouco mais claro e você passa e espalha nessa região um pouco abaixo da olheira pra dar um efeito de descansada e tal eu gosto bastante e é um produto que eu uso pra caramba blush esse mês o blush que eu mais usei foi o antigo do Boticário que eu gosto que é o Milan Bronze eu não lembro de que coleção é esse blush mas ele é simplesmente fantástico olha que blush lindo ele tem esse efeito marmorizado ele é muito 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 intenso tem que tomar cuidado senão a facela vai zapar na cara sabe fica extremamente exagerado e não rola mas usei bastante delineador eu usei esse mês 2 no meu dia a dia eu usei muito essa caneta delineadora da Isabela Capeto pra Panvel ela é muito muito boa muito boa mesmo eu tenho várias canetas delineadoras e essa daqui ela é tão boa quanto aquela da Natura só que é um pouquinho melhor porque ela é resistente a água então usei bastante e o outro delineador que eu usei foi esse aqui da MAC que é o Liquid Lash na cor Pointy Black na edição da Rihanna esse aqui eu ganhei de uma amiga e eu amei eu já tenho um desse aqui na cor Aqualine que é da Cel de Linha que é um azul turquesa super incrível e ele é muito bom porque ele não sai por nada desse mundo só com um bom demaculante bifásico é que você vai conseguir remover esse delineador ele tem o pincel bem fininho e a textura desse delineador é tipo uma pasta sabe tipo um negócio meio pastoso mas que funciona muito e que dura o dia inteiro de vez em quando já fui malhar com ele só porque as vezes eu passo ele aí vou pra academia aí não dá tempo de demaquilar e tipo não há lencinho umedecido que resolva pra tirar isso aqui então eu já malhei com ele gente não saiu do lugar do negócio muito bom e nos lábios eu só vou destacar um batom que foi o que eu mais usei esse mês que foi tipo o que mais mais me chamou atenção que é o Gloss Matte da Isabela Campeto pra Pão Vel que ele é muito parecido na textura daquele Soft Matte Lip Cream da NYX quem me acompanha sabe que eu amo 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 Soft Matte Lip Cream porque ele fica com acabamento opaco mas não fica aquela coisa que incomoda aí marcando os lábios principalmente pra quem tem lábio ressecado como o meu tipo mais que o hidrate o negócio é tenso e esse Gloss Matte é muito bom essa cor é a Bromélia é uma cor super bonita e foi um dos produtos de lábio que eu mais usei esse mês esse aqui gente esses foram os favoritos do mês de novembro eu espero muito que vocês tenham gostado o Natal tá chegando eu tô super animada e o último vídeo de favoritos do ano eu vou tentar fazer um especial um favoritos do ano tipo assim Claudine Stoco Beauty Awards uma coisa chique mentira mas eu vou tentar fazer os favoritos do ano então vou tentar gravar ainda essa semana eu vou publicar acho que no final um pouquinho antes do final do ano eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você curtiu não esqueça de dar um joinha pra mim e se você ainda não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever aqui embaixo que você fica sabendo dos vídeos em primeira mão um super beijo e até a próxima e aí Obrigado.